Oi amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos ao quinto jogo da nossa seriezinha de Bad Dream que se chama Memories Esse daí já tá... Ah, felicidade! A menininha com o barquinho na mão, um chapéu rosa, tá de salto alto Carinha com topetinho, gelzinho no cabelo, outro com o burezinho, uma barreta Só fechando com o bonde, dos pica grossa Então, sem mais delongas, vamos começar a ver qual que é dessas memórias Eita caralho Tá bom Aqui tá... Cartas Novo lar Papai, eu e mamãe E peguei uma tesoura... Eita porra Mano, esse aqui tá triste já, não gostei, velho Sério, não vai ser jogo triste não, mano, na moral, velho Vamos fazer joguinho de terror, velho Sério, joguinho de terror superior, né, velho Spike Jardim Ah, para, velho, eu vou cortar a mamãe Ah, eu dei tesouro pra mamãe, ela cortou algo E eu peguei algo também, uma garrafa Gente, tá muito triste isso daqui, vamos mudar Peguei uma tesoura aqui também Eita porra, aqui tem uma... Tá trancado, tá, dá pra eu ir pra lá? Não dá pra eu ir pra lá Mas eu tenho uma tesoura agora A questão é... Ah, tá, pra isso Eu ia falar... É o Pinóculo, porra Sabe aqui, Pinóculo, na moral, velho Vamos ver mais uma carta... Ah, não, é uma foto É uma foto do menino e cursinho E aqui é... Martelo Martelão Que lindo, gente Que lindo, eu tenho um martelo agora Opa, calma Opa De onde veio esse vestido, velho? Parou, hein Ah, o martelo... Ah, essas coisas aqui eu uso nos desenhos, né Deixa eu ver então, entendi Calma, vamos ver se dá pra eu botar alguma coisa aqui Tá, não dá pra eu botar nada aqui Então é no outro desenho, eu acho Eu acho que é isso Vamos ver Será que... Ah, eles estão aqui onde eu tava Ah, interessante... Ah, tem outra carta aqui Pega a gaivota Calma lá, gente Tem algum segredo aqui que eu não estou vendo Eu tenho que pensar fora da caixa aqui Mas eu não estou enxergando, mano É, tinha uma gaivotinha ali Não tem como eu chamar a gaivotinha, mano E o jardim aqui? Não dá pra eu clicar no E do jardim? E aí volta, me dá essa cartinha aí, mano Na moral Não? Tá bom, ela não quer me dar carta, velho Filha da mãe Me dá carta... Opa Não, não tem nada Também nada É, velho, tem alguma coisa aqui Aí, ó Falei, velho, que eu tinha que deixar algo ali Tem uma... Tem uma aranha aqui, mano A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Tem mais algo pra eu botar aqui? Eu enterrei a garrafa ali no trilho do trem, mano Não dá pra eu pegar ainda Vamos ver se aqui eu consigo botar algo, né? O martelo, mano O martelo O que eu faço com esse martelo, velho? Esse martelo tem alguma utilidade Tem a sua utilidade na história Aí você me pega O que eu faço com esse martelo? A garrafa! Ele consertou a casinha A mamãe feliz e a casinha ali Agora tem uma casinha aqui Spike Ah, eu dando... Meus animais de estimação Daí tem o Spike, o peixinho E tem, tipo, a morte levando o Spike O que que tá... Caralho, que triste, velho Sério, jogo Não faz isso não, mano Sério Já deu, né? A cota de coisa triste, mano Vamos lá Deixa eu ver se tem algo pra eu pegar aqui extra Deixa eu ver se eu deixei de fazer algo O Pinocchio tá aqui ainda O Cuco tá ali Será que eu preciso de um peixe? Spike Nada Ah, peguei o peixe Tá, interessante Vamos ver se eu consigo... Ah, botei o peixinho ali Já, né? Deu aquela incrementada E agora o peixe é só um ossinho Que eu dou pra garça Falei? Passe Passe pra onde? Tá, eu ganhei um passe Passe pra onde? Ah, pro Pinocchio Maravilha Caralho Ai, meu Deus Tá todo mundo morto aqui Tem que ligar a geladeira na tomada? Cipá Outra carta Ai, o Spike morreu mesmo E o pai, ai Gente Que triste esse joguinho E agora? Eu tenho que botar alguma coisa aqui, eu acho Só não sei o que Tem que pensar Pense, olha Pense, olha Não dá pra pegar nada Aqui Aqui Opa Meu aniversário Ele tá com um ratinho Não, é um boneco E um carrinho Daí tem minha família E a morte novamente levou Alguém que eu não sei quem é, mano A avó, a avó, talvez E daí Caralho Daí ele Aqui sou eu? Sou eu, sim Daí Novamente No Natal A morte levou Mais duas pessoas Agora não sei se sou eu E minha namorada aqui Porque ele tá de boné Ou é o pai Levou Nossa, velho Talvez dá pra eu pegar algo aqui A árvore de Natal Aí, ó Peguei algo aqui Algo Indefinido É um presente? Não, não é um presente Talvez Ai, meu Deus Mas eu consigo botar aqui Na caixa Não Alguém quer um presente, gente? Eu tenho um presente aqui Ninguém quer Tá Eu vou tentar botar em outro lugar Então, né? Será que ninguém quer meu presente? Talvez dá pra botar aqui o presente Não consegui Vamos voltar pra essa A ceifa da morte Eu ainda tenho Uma interrogação aqui Caralho, velho E agora? Coração Eu tenho uma tesoura Ai, caralho Não pode não, velho Ó, tem uma lesminha aqui Subindo Eu vou entrar Tá, mano Mano Eu preciso dar um jeito De botar essa caixa Em algum lugar Ah, a porta abriu Uma chave Um carrinho Como salvar os meus pais Criar um exército de brinquedo Para impedir a morte Armadilha Caixa Mais mola Mais tesoura Caramba, mano Então Tem que Eu tenho que Tá, então Eu tenho a caixa Eu preciso de mola e tesoura Aqui tem o desenho Tá, eu começo ali Tá, tá, tá Minha primeira É, tipo Pensei que eu tivesse que jogar Para passar Mas Enfim Tá, eu tenho uma chave Que deve ser Não é daqui A mola A mola apareceu ali Maravilha A chave pode ser do negócio ali Não, não é Porque não tá trancado, né, Alan? Pensado Pensado De onde é a chave? A chave A chave é daqui O que que eu peguei? Querido Papai Noel Coisas que eu gostaria de ganhar De Natal Osso pro Spike Um carrinho Um peixe E um bichinho E a caixa eu boto aqui Interessante Interessante A caixa aqui Que eu ganhei de Natal Agora a morte Tá naquele quarto Eu boto aqui E boto na porta Vamos ver Não A armadilha ativou E a morte vazou Será que agora Tipo, eles não morreram? Conseguiram impedir a morte? Estou um feliz ali Vamos ver Mudou tudo Caralho Você não Você não Pode fazer nada Para me impedir Sinto muito D Ou seja, morte, né Então não tem como impedir a morte Tudo que fica São lembranças Que é o nome, né Memories Acabou, será? O fim Que triste Não cai Esse foi muito triste, gente Não queria jogar joguinho triste Eu estava tão mal feliz aqui Caramba Uou, vou jogar um joguinho de terror Ai Que triste Nossa Eu gostei Eu gostei do jogo Mas foi triste Eu não esperava um jogo triste, mano Tipo, quando eu sei que é um jogo triste Eu já estou preparado Esse aqui Tipo, eu pensei que fosse ser, né Mais um episódio de terror, né Terror Bizarro Foi bizarro Mas foi triste Ai, deixou um aperto no peito Que triste Nossa Ai, que tristinho Enfim, gente Espero ter um gostado Do Bad Dream Memories Que foi esse agora Não, não estou ficando depressivo Porque eu sempre trago uns jogos Mais reflexivos, assim Mais Que mexem com as emoções do canal E tinha gente falando Ah, você só joga jogu triste Você está depressivo Não, não estou depressivo, tá, gente Relaxa, hein Não estou depressivo Se eu estiver depressivo Aí que eu não jogava esses jogos, né Eu gosto de trazer coisas diferentes Que outras pessoas não trazem Então São esses tipos de jogos Assim também, né E eu gostei muito desse Memories Foi o que mais pegou Nas emoções Aí dessa série Bad Dream E o próximo é o último, né É o último que eu não lembro o nome Como sempre Mas é o último Enfim Espero que tenham gostado Comentem o que acharam, por favor Nos dê no próximo vídeo Mordem a língua Até lá, um abraço Falou Mordem a língua